Princesa linda demais, perfeita aos olhos do pai Alguém igual a você não vise a mãe Essas são a Rafaela e a Emily A mãe tem 20 anos e a filha 8 meses Que foram completados no último dia 7 dentro de um hospital A menina veio para uma consulta no dia 29 de junho E acabou sendo levada para o hospital João Penido Ela está internada há quase um mês e precisa ser transferida Rafaela mal consegue falar, tamanho o desespero A tia da Emily explica como tudo aconteceu Ela saiu daqui para uma consulta Chegou lá, falaram que ela já ia ter que ficar Ela ficou esperando a transferência e no mesmo dia ela foi transferida da UPA para a grama Aí chegou lá em grama, ela já chegou sendo entubada Aí então descobriram que ela estava com um probleminha no coração devido a uma gripe A menina teve duas paradas cardíacas e está entubada e também precisa fazer diálise O caso é grave e ela tem que ser transferida A justiça determinou que a prefeitura de Juiz de Fora e o estado de Minas Gerais providenciem esse deslocamento É uma barra muito pesada, então a gente só está precisando de ajuda mesmo para ela ser transferida Porque ela está aguentando muito, quase um mês já entubada A gente só está aguentando muito, quase um mês já entubada E aí O que é isso?